Oi rapaziada, evento hoje, primeira matação, realizado pelas páginas aí, da Sena da Tarina, Lucas da Sul, Motorzão de Arribilha, em 37 da Sul, Sonda Lucas, VXMU, Manda rapaziada aí, gente, que é isso aí. Oi rapaziada, evento hoje, primeira matação, realizado pelas páginas aí, da Sena da Tarina, Lucas da Sul, Motorzão de Arribilha, em 37 da Sul, Sonda Lucas, VXMU, Manda rapaziada aí. E aí 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 E aí, rapaziada, tô aqui com o Léo, esperando na fila do Dina, pra mais gostar o poceguinho aí. Será que dá uma 160 mil então, Léo? Tem que dar, né? Tem que dar. E aí, rapaziada, tá? E aí, rapaziada, tá? E aí, rapaziada, tá? E aí, rapaziada, essa moto tá descendo do dinamômetro aí, deu 215 no final. Preparação do Jéssico. E aí, rapaziada, tá? 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.